Essa é a Avenida Pantaneira, nós estamos mais precisamente na Avenida Pantaneira, cruzamento com a rua Bororós, onde na noite desta quarta-feira a equipe da Força Tática acabou aí se deparando com um suspeito de fazer parte de um roubo, um roubo que teria acontecido ali na região do Eldorado. Os policiais receberam informações de um veículo de um OS-10 que tinha sido roubada no Alvorada. A partir dessas informações os policiais iniciaram diligências em Várzea Grande. Chegando no bairro São Mateus com algumas informações, eles acabaram descobrindo que o suspeito que teria feito parte deste roubo, ele estava em uma motocicleta vermelha e que inclusive ele teria seguido sentido ao bairro Nova Fronteira. Os policiais com essas informações, já com as características do suspeito, foi para o bairro Nova Fronteira. E fazendo patrulhamento ali pelo bairro Nova Fronteira, adivinha com quem os policiais se deparam? Acaba encontrando exatamente com o suspeito as mesmas características da denúncia, a motocicleta, só que o que mais levantou a denúncia é quando o suspeito viu a barca da Força Tática. Ele logo empreendeu fuga, sentido Avenida Júlio Campos. Diante disto iniciou-se um acompanhamento, o rapaz colocando a vida dele e a vida de várias pessoas em risco, fazendo manobras perigosas pela Avenida Júlio Campos, entrou na Avenida Pantaneira. E aqui ele aumentou ainda mais a velocidade da motocicleta, mas chegou um ponto que não dava mais. Aqui no cruzamento com a rua Bororosa, exatamente onde nós estamos aqui, onde vocês estão vendo este cesto de lixo, o suspeito perdeu o controle, bateu no muro. E quando ele bateu no muro, logo ele caiu no chão. A polícia militar já tinha percebido durante a fuga dele que ele tinha um volume fora do comum, fora do normal, na cintura dele. E no momento em que ele caiu aqui com a perseguição toda, com o acompanhamento todo, já começou a se juntar várias pessoas aqui, começou a aglomerar várias pessoas aqui. Ele se valeu disto e quando ele caiu, a arma que estava na cintura dele caiu também. Então como tinha várias pessoas aqui, ele já foi atrás da arma para pegar a arma. Os policiais percebendo que ele iria pegar a arma, já realizou disparos na região da perna dele. Três disparos na região da perna do suspeito. Aqui os policiais localizaram a pistola, um simulacro, para ser bem sincera, um simulacro de pistola. Olha o capacete dele, vocês já acompanham as imagens de Marco Xavier. Assim como peças da motocicleta que ele estava no momento em que ele caiu, a motocicleta acabou. Aqui é a parte do pedal da motocicleta e o sangue dele aqui, porque ele perdeu um pouco de sangue nesta fuga, no disparo, na verdade, que os policiais realizaram, ele perdeu um pouco de sangue. Diante disto, a equipe do SAMU foi acionada. O suspeito foi encaminhado para o pronto-socorro de Varzé Grande. Aí começa a luta para tentar saber quem é o cidadão, porque chega no pronto-socorro de Varzé Grande, ele disse que não sabia o nome dele, que ele é analfabeto. Então ele deu vários nomes para a equipe da polícia militar. Nomes como, por exemplo, de Bruno, Breno, Joilton e Luciano. Com todos esses nomes, ele acabou passando para a polícia militar aí, na tentativa de não se identificar. Até o momento ainda não se sabe qual o verdadeiro nome do suspeito. Mas, de acordo com as informações dos três disparos que atingiu a região da perna dele, uma ficou alojada e ele vai passar agora por cirurgia. Após a cirurgia, o suspeito será encaminhado para o CISC de Varzé Grande, onde ele pode responder por lesão corporal e também por formação de quadrilha e, além disso, pelo crime de ter arquitetado o roubo da caminhonete que aconteceu ali na região do Eldorado. As imagens são de Marco Xavier, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso. A CISC de Varzé Grande